Este tutorial que vamos agora iniciar é talvez um bocadinho mais confuso do que aqueles que tínhamos feito até agora, até este momento. Nós já tínhamos definido em tutoriais anteriores uma forma de, através dos Dynamic Components, alterando a escala, conseguirmos alterar todos os objetos, mas mantendo a sua proporção interna, as espessuras dos materiais, etc. Tínhamos também feito um comportamento on-click em que clicando na porta ela abria-se de 30 graus e tínhamos também feito uma situação em que clicando sobre a porta podíamos mudar o material aplicado nessa mesma porta. Aquilo que nós vamos ver agora é como é que podemos, para este módulo de cozinha, atribuir um coçador diferente, consoante aquilo que nós pretendemos fazer. Portanto, aquilo que nós temos aqui são 3 Dynamic Components que são elementos que foram desenhados à parte, cada um no seu devido lugar. Eles não fazem parte do módulo de cozinha, portanto são independentes. para fazer parte do módulo de cozinha bastava-me arrastar e colocá-los aqui. Simplesmente o que acontece aqui é que se eu abrir a porta, o puxador não vai junto. Portanto, estes puxadores têm que fazer parte da porta que eu dei o nome de porta completa. Vamos colocá-los então, ali, puxador 1, puxador 2, ops, isto tem que ir para ali para cima, e o puxador 3. E agora, o que é que nós pretendemos fazer? Eu fiz aqui uma pequena folha de cálculo à parte, para tentar explicar um pouco melhor. Vamos só fazer aqui um zoom para aumentar isto um bocadinho, cá está. Eu tenho um módulo de cozinha e tenho os puxadores. E o que eu quero fazer é que, selecionando o módulo de cozinha num determinado, portanto, num determinado menu, eu posso escolher entre o puxador 1, o puxador 2 e o puxador 3. E isso vai-me permitir o quê? Vai-me permitir utilizar uma das propriedades que eu tenho, vou aqui buscar, num dos atributos. Posso adicionar um atributo chamado hidden. Este hidden pode ter dois valores, ou false ou true. É um bocadinho estranho a forma de trabalhar, porque nós trabalhámos ao contrário daquilo que provavelmente prestaríamos. Portanto, nós em vez de dizermos que o verdadeiro é ele estar lá visível, é justamente o contrário. Portanto, falso quer dizer que está visível, ou que não está escondido. E então, o que é que sucede? O que sucede é que quando nós selecionarmos o puxador 1, na porta, o puxador 1 vai ser visível, mas vamos esconder o 2 e o 3. Assim como quando selecionarmos o puxador 2 no menu do módulo, nós vamos ter o puxador 1 escondido, o puxador 3 escondido e o puxador 2 visível. E, na mesma lógica, quando tivermos selecionado o puxador 3, vamos ter o puxador 1 escondido, o puxador 2 escondido e o puxador 3 visível. Então, como é que nós vamos opcionalizar isso? No módulo cozinha, aqui está, vamos criar um componente que não existe aqui, vamos criar um atributo chamado modelo underscore puxador. Clica-se em Tab e, automaticamente, poderíamos aqui colocar o valor. E não há um valor que eu quero, eu quero várias opções. Portanto, clico agora em Details e sei que o valor vai ser um texto. Vai ser um texto, portanto, vai se chamar ou o puxador 1, ou o puxador 2, ou o puxador 3. E, depois, na regra de visualização, eu vou dizer que podem ser selecionados de uma lista. O display level é o quê? É o que pergunta que ele me vai fazer, portanto, ele vai me pedir o modelo, ele por defeito coloca isto assim, modelo do puxador. E, agora, vamos adicionar as três opções. O primeiro, a primeira opção é o puxador 1. A segunda opção é o puxador 2. E a terceira opção é o puxador 3. Cá está eu. Fazemos Apply. E, agora, se formos aqui à minha ferramenta das opções da componente, Eu já vejo aqui que, se eu selecionar o módulo de cozinha, eu tenho as opções puxador 1, puxador 2 E puxador 3. Tão simples como isto. Próximo passo é interligar o módulo de cozinha com os puxadores. Mas, há aqui um problema. Há aqui um problema, porquê? Porque, se eu for aqui, aos atributos das componentes, os puxadores não me aparecem aqui. Portanto, o que vai acontecer é que eu não consigo editar os puxadores conforme eu gostaria. Então, vou ter que fazer o seguinte. Isto porquê? Porque, tendo uma estrutura em árvore de componentes, eu não consigo saltar do primeiro para o terceiro Sem aparecer informação no atributo intermédio, neste caso, na porta completa. Portanto, no componente dinâmico intermédio. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que indicar aqui que, na porta, Vamos ter um atributo qualquer Que vai ser igual, exatamente igual, ao atributo do módulo. Portanto, faço igual ao puxador E o valor vai ser exatamente igual ao puxador 1 E aqui a mesma coisa Puxador 1 E aqui a mesma coisa Igual ao puxador 3 Vamos outra vez aqui E, então, o que é que vamos fazer? Vamos atribuir à porta Também um atributo Peço desculpa À porta completa, um atributo Vamos aqui voltar atrás Para vermos a estrutura toda Portanto, nós temos cá em cima O módulo de cozinha Que tem um atributo chamado modelo de puxador E, então, na porta completa Nós vamos criar outro atributo Que não pode ter o nome de modelo de puxador Porque, senão, não conseguimos Portanto, não podemos ter dois atributos exatamente iguais Mas podemos chamar modelo de puxador Int de intermédio, por exemplo E o que é que nós vamos dizer aqui? Vamos dizer que O valor deste atributo Vai ser exatamente igual Ao modelo de puxador do módulo de cozinha Ele faz isto automaticamente Eu vou repetir Eu faço igual E agora venho aqui e seleciono aqui Modelo de puxador E ele automaticamente preenche aquele campo Automaticamente aparece-me aqui Puxador 3 Como aparece ali Portanto, vamos só aqui fazer um pequeno teste Vou arrumar este um bocadinho deste lado Vou mudar de puxador 3 para puxador 1 Passo o apply E cá está, ele altera-me cá em cima E altera-me aqui o valor E a mesma coisa Puxador 2 Apply E altera-me aqui E altera-me aqui Vamos pôr em puxador 1 Apply Vamos fechar E agora passamos à próxima fase A fase em que para cada um dos puxadores Eu vou dizer Qual vai ser o comportamento Portanto, eu tenho aqui a porta completa E tenho aqui o parâmetro hidden E no parâmetro hidden O que é que eu vou dizer? Portanto, eu vou utilizar uma função E a função que eu vou utilizar chama-se if Ou seja Eu vou dizer if Insert E aparece-me aqui text Then value as value Ou seja Se Uma determinada condição acontecer Ou seja, text Então O valor é 1 Ou o valor é Outro Ou seja Este hidden Vai ser igual Se E agora vamos aqui apagar o text E vamos pôr aqui Modelo puxador Clicamos aqui Igual E agora Aspas Puxador 1 Puxar aspas Portanto Se este valor for igual a puxador 1 Ou seja Este puxador não vai ficar escondido Ou seja Falso Em alternativa Será Verdadeiro Vamos repetir Igual Igual If Isto aqui Eu cliquei aqui Em custom Disse que Se o modelo de puxador int Da porta completa For igual a puxador 1 Então A proposição é falsa Ou seja O que vai acontecer é que O objeto não vai ficar escondido É falso Em alternativa É verdadeiro Portanto Vai ficar escondido Vamos Clico em Tab E vamos a fazer a mesma coisa Para o puxador 2 Eu podia fazer um copy paste Praticamente esta expressão E alterar um ou outro campo Mas Vamos Fazer Tudo manualmente Para tentar Perceber Aqui Por defeito O valor é falso Mas desta vez Eu vou dizer que É igual Agora Vamos aqui ao If E onde diz text Apagamos E dizemos que o puxador É igual A aspas Puxador 2 Fechar aspas Portanto Se O modelo de porta For igual a puxador É falso Que vamos esconder Ou seja Vamos mostrar Isto é um bocadinho confuso Porque estamos a fazer O raciocínio ao contrário E será verdadeiro Ou seja Estará escondido Se O modelo de puxador For diferente de 2 E o que acontece É que se repararem O puxador Desapareceu E na nossa estrutura Em árvore Ele aparece Em marca de água Portanto Neste momento Só temos visível O puxador 1 E o puxador 3 Vamos fazer a mesma coisa Para o puxador 3 Fazemos Selecionamos Adicionar Mais um atributo Fazemos Item Ele por defeito É falso Ou seja Não está escondido Vamos por Igual E agora If Fazemos Insert Vamos apagar O text Portanto Se E lá vamos Clicar aqui Modelo de puxador Agora Igual Abrir aspas A Puxador 3 Deixar aspas Então O valor Será Falso Ou seja Não ficará escondido Ficará visível E Se for Diferente De puxador 3 Será Verdadeiro Ou seja Ficará escondido Quando eu carregar Em tarde Automaticamente Ele Desaparece Vamos pôr outra vez Aqui Módulo de cozinha Vamos fechar Aqui as opções E agora Vamos testar Vamos aqui As opções Da componente Portanto Neste momento Temos o puxador 1 Selecionado Vamos carregar aqui Selecionamos Puxador 2 Fazemos Apply Cá está Temos o puxador 2 Ali visível E aqui Em marca de água Puxador 1 E puxador 3 Vamos selecionar Agora o puxador 3 Fazemos Apply Aparece-nos o modelo Puxador 3 E aqui na estrutura em álcool O puxador 1 Puxador 2 Aparecem Em Marca de água E o puxador 3 Visível Portanto Isto dá-nos Uma ideia Da versatilidade Que podemos tirar Do SketchUp Portanto A partir de nós agora Podemos Praticamente Fazer uma série De módulos De cozinha Com todos os modelos De puxador Todos os materiais De porta Todos os modelos De pés E criar Esses modelos Introduzi-los Por exemplo Numa cozinha No SketchUp E dizer Em cada caso Qual é O modelo Que eu quero introduzir Qual é a sua dimensão Qual é o seu puxador E fazer De uma forma Portanto Paradoxal Introduzir todas as medidas Todos os tipos De puxador Portanto Temos uma versatilidade Tremenda Utilizando apenas E só Um módulo Portanto Isto traz-nos Muitas vantagens No futuro Em termos de produtividade Tremenda 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 Tremenda